Ô, tem o Luciana By Night, ainda tem? Não, terminou. O que que foi? Foi um... É, foi o quê? Tipo, uma temporada? Não, foram cinco anos. E eu, na realidade, nem sei por que terminou. Terminou porque a RedeTV resolveu terminar. Essa história da pandemia deu uma mudada em tudo, né? Deu uma mexida. Mas, na realidade, eu tô entrando com um programa novo, que é um programa de namoro, que é muito legal, é um formato diferente. Então, eu até fiquei bastante empolgada, porque é uma coisa diferente. Você se exercitar numa coisa que você não tenha feito. Que, quando você é apresentadora de um programa ao vivo, eu acho que a gente acaba fazendo um pouco de tudo. Você sabe fazer tudo. Tá apagando o calcinho? Eu posso virar? Eu posso fazer aqui as... Então, eu gostei, porque é um formato. Normalmente, eu tô, assim, mais acostumada em fazer coisas livres. Faz tudo. Então, fazer formatinho enlatado, pra mim, é uma coisa diferente. Eu achei bem interessante esse projeto. Esse é o novo programa. Tá, e veio um convite. Você que pensou, você que propôs, como é que foi? Na realidade, é uma ordem, né? Do ex, ainda? Não, é da RedeTV. Então, é uma ordem. Você vai fazer esse programa, sim, senhor, que mais? É, óbvio, eu sou contratada, a gente tem que fazer o que mandam. E eu achei bem legal. Um projeto bem à minha cara, diferente, engraçado. Eu tô bem empolgada. Vai ser bem legal. Inclusive, inscrevam-se. Tem lá o Operação Cupido, RedeTV barra Operação Cupido. E vai ser, tipo, muito legal. Como que é? Vai ser, assim... Ah, você se inscreve pra participar. Sim, por exemplo, você quer desencalhar. Aí você pode falar, ah, eu gosto de meninas ou de meninos. Vou levar minha irmã. Aí, pronto. Vou levar minha irmã. Aí ela pode falar do que ela gosta. Só que aí, na realidade, vão vir os quatro pretendentes. Aí depende que tipo de orientação sexual ela tem. Só que ela não vai ver os pretendentes. Ela vai ver a família dos pretendentes. Ah, para. Aquela família dá pra saber, né? Não, e pela família você vê se você vai querer, né? Estar com eles no domingo, na macarronada ou não, né? Nossa, é verdade. Tipo... Aí é bem legal o programa. O formato é bem legal. E como é que vai ser? Vai passar... Não vai ser ao vivo, né? Lógico. Infelizmente, não. Porque tem que ser... Esses programas têm que ser formatados e editados. Não, não vai ser ao vivo. Isso é meio chato, mas acontece. Nem matado não dá pra ser ao vivo. E é isso. Vai passar que dia? A gente acha que sábado, sábado, né? Ainda estamos... Estão procurando... E quando que estreia? Então, acho que o ano que vem. Porque... Tem que abrir uma... Tem que abrir frente. Você não pode... Realmente, pra fazer... Você já tem que estar com o programa quase todo fechado pra entregar. E a questão da pandemia dificultou tudo. Porque agora também abriu. Parece boiada, né? Foi todo mundo viajar. Tá, eu quero saber mais do programa. Fiquei curiosa agora. E vai ser... Pode se inscrever qualquer pessoa. Mulher, homem. Homem, trans, lésbica, gay, tudo. Porque a gente vai ter uma gama de escolhas, né? Tá, e aí... Ah, entendi. E aí, como que vocês fazem pra escolher a pessoa que vai ser a... Que vai, tipo... Porque tem uma... Pedir as inscrições aí, ó. Tá, e aí tem os pretendentes. Sim. Aí vocês vão separar. Tipo, ah, você vai ser pretendente. Você... É isso? Ah, aí a pessoa vai se inscrever, como eu pedi agora. E aí vai falar, eu quero achar um namorado. Aí é homem. Aí a gente vai escolher os namorados que a gente acha que tem mais a ver com a pessoa. Ou eu sou trans e quero meninas trans. Então a gente vai escolher... Entendi. É, assim, de acordo... Então vai ter gente que vai se inscrever pra escolher, pra arrumar. E outros que vão ser escolhidos. Tem duas partes pra se inscrever, é isso? É, todo mundo vai se inscrever e quer namorar. Aí a gente fala, você vai estar lá como pretendente ou você... Entendi, entendi. Gente, você já gravou algum programa? Eu já gravei dois pilotos. Coisa que eu nunca fiz na minha vida, gravar piloto. É muito estranho. E deve ser diferente e difícil, assim, pra você. Porque você já é mais do ao vivo. Então, não. Do improviso, né? Não é difícil, é só mais lento. Que eu sou bem agitada, eu prefiro fazer as coisas mais rápido. Tipo, fez, acabou, já foi, né? É isso. Mas eu achei que ficou bem legal. O primeiro, realmente, tinha um certo ajustes. Porque é game. Então não é você só falando. Depende de outras pessoas. Mas no segundo, eu achei que tava perfeito. Ficou bem legal. Ah, é? E aí, esse já vai pro ar, não? Eu acho que ainda não. Mas, pelo menos, a gente já tá lá com... Já tá, assim... Meio lapidando. Já tá pronto. Agora, então, a próxima, a gente já sabe. Ah, entendi. Esse não vai valer, então, esse segundo piloto? Não. Fizemos até pra produção, enquadramento de câmera, barulhinho. Aquelas coisas que tem de programa enlatado mesmo, assim. Como é que faz, como é que não faz. Mas ficou bem legal e ficou bem mais rápido. Porque eu gosto de fazer valendo, tipo, rápido. E você também dá palpite, tipo, na produção, por trás. Tipo, ah, eu acho que a câmera tem que tá assim. Ou você vai lá e fala, fala, vai, gente. Resolve. Não, a gente... Eu já tenho uma sincronicidade boa com a minha diretora e com as pessoas. Mas é óbvio, né? Tá todo mundo trabalhando junto há 20 anos. A gente sabe. Eu falo muito da luz ou de alguma coisa que a gente acha que tem que ter. Vai, alguma coisa assim. Ah, o relógio na tela. Essas coisas. E a mesma equipe que grava o Super Pop é a que tá gravando assim. Ah, lá na rede de TV é todo mundo fazendo tudo. Porque às vezes já te conhecem. Já é bom. Todo mundo faz tudo. Mas eu sei que meu marido tá lá agora, né? Você sabe? Não. O Júlio tá lá. Você não assiste a lista? Eu não assisto, não. Eu não assisto a televisão aberta, desculpa. Ele tá fazendo Galera FC. Às quartas, 23 e 30. Ah. E com o Vitor Sárra. Depois, inclusive... Ah, é depois o Super Pop. Às quartas? É. Depois o Super Pop. É. O Super Pop acaba e entra assim. Ah, depois vem o João Kleber. O Super Pop acaba 23 e 30, não é? E aí entra... É isso. Às quartas. É. E aí agora ele tá fazendo uma encrenca também. Sim. Ah, que legal. Uma encrenca é top. De domingo, né? De domingo. Aos domingos, né? Aos domingos. Você não pode. O quê? Eu sempre falo de domingo, de sábado. Mas tá errado, né? Falar de... Parece que tá. Há boatos. Há boatos que é o sábado. Não que eu seja craque em português, né? Mas tem umas coisas que a gente lembra. Por quê? Você é mais pro inglês? Ah, porque isso é uma língua difícil. Eu acho. Assim, pra escrever eu sou uma decepção. Aí outro dia o professor de português e o meu filho queria falar comigo. Eu falei, comigo? Eu falei, deve ser pra me dar uma bronca.